Passado ele ali ó, vi que ele tá panguando dá pra passar Olha ali na frente tem a entradinha pra 23, nós ficamos na 23 ali e dá uma escadinha né, dá uma aceleradinha Que aí nós já tá perto do destino, do próximo trampo Vou abrir a laça que eu quero passar Espera aí Fiana, joga não, bebê Olha aqui ó, placa ali ó, sentido Zona Sul Abração aí pros meus parceiros da Zona Sul também, os meninos é pela ordem Caralho, tamanho dessa moto Aqui, tá panglando aí eu jogo Aqui ó, dá pra entrar ou é isso? Eu não fico moscando não Calma Isso aí galera Avenida 23 de Maio Aqui de Batituna tem um viaduto Vou passar na moral Só que esse radar não pega nós É 60, eu passei 50 Estamos chegando, 7 minutinhos e nós já estamos no destino Mas o número A gente tá de autorizando acima Quintura 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 Queintura Tá lá, fião Seu carro é grande, mas não é dois não, mano Vem o mano atrás querendo me passar Só que ele tá de... Ele vai esperar Porque eu tô no corredor também, ó Ele já tá andando rápido Ele vai esperar Agora que eu já vou entrar aqui na frente E é isso, galera Vamos cair pra direita aqui Que aqui nós já vamos entrar Paraíso Abri o farol Chegamos já, galerinha Chegamos no próximo destino Ainda bem que tem um bolsão aqui Dá pra nós parar a moto bem aqui do lado Que a gente entra por baixo, na verdade Essa daqui não vou nem gravar Vou desligar a câmera Vamos finalizar essa gravação, galera Certo? Subir aqui, ó Voa Bíblia e Soares Sabadão vou ter que tá aqui Olha a mão com xarope Sabadão tem que vir aqui Uma entrevista de um... De um aplicativo Fazer um treinamento E é isso Chegamos, galera Se não é lá na frente Deixa eu passar, valeu Para aqui e vê se nós achamos Já uma vaguinha aqui, já Ó Pra deixar aqui, ó Será que eu vou conseguir alguma? Vou Vou, só que eu vou subir pela calçada E entrar por aqui, ó Será que cabe, irmão? Falta aqui Falta o retro Já era